Dançando, 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 dançando. Só falta você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando 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 Dance comigo Vai 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 A mão na cabeça Cinturinha 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 Dançando 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 Dançando, dançando, dançando Dan, 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 dançando Como se fosse o mar Eu deixo me levar O ritmo me consome Vivem meu abdômen Não pare de bailar Sinta essa vibração Use a sensualidade Na batida da canção Dançando, dançando Dan, 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 dançando Dançando, dançando Dan, 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 dançando Dan, 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 dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dance comigo Vai, vai, vai A mão na cabeça A mão na cintura 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 Tchau. Tchau.